Fala aí gente, tudo bem? Cara, é o seguinte, vamos reagir ao Maurício Alabama ensinando o filho dele a tocar violão. É isso aí, resolvi assistir essa parada. Eu com 13 anos sendo professor de guitarra, nunca fiz outra coisa da vida. O que eu vou fazer aqui? Eu vou humildemente, só que não, só que talvez... É, assistiu o Maurício Alabama ensinar o filho dele, vou ficar dando meu espetáculo, fechou? É isso mesmo. Então, o que será que a gente faz aqui? A gente tem o primeiro vídeo, dele ensinando o filho dele tocando violão, e a gente tem outros dois. E a gente tem o último, que é o que tem mais visualizações de todos, cara, que é o que eu mais estou com vontade de assistir. Acho que a gente pode começar do começo, né? Vamos começar do começo, bora. Pessoal, chegou esse violão da Tajima aqui em casa, é um violão com 3 quartos. Ele é um violão infantil, né? Legal, uma propagadinha já. E a ideia é fazer um quadro aqui no YouTube com o meu meninão, ensinando ele a tocar violão. Então é bacana porque isso vai servir pra você. Mano, não tem coisa melhor do que ter filho, viu? Já vou falando logo. Eu já fiquei imaginando, cara, quando meu filho tiver essa idade, ó, tá doido. E também, que quer entrar no mundo da música, poder acompanhar essas aulas e aprender a tocar violão junto com o meu filho. Tenho certeza que esse vídeo vai ser bem bacana. Eu conto com você, divulgando, compartilhando. Caramba, 4, enfim. Bora pro vídeo. E só... Verma de das Cordas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutova. Galera, que vídeo bacana que vai ser esse. Eu tô aqui com o Tajima Jerry. Jerry N.C. É um violão 3 quartos, tá? Aí, muita gente vai me perguntar, pô, mas pra começar a aula, assim, de uma criança, não é legal violão de nylon? Enfim, esse aqui é um instrumento que o meu garotão... Fala, oi, Tutu! Oi! Aqui, ó, aliás, eu tava conversando com ele pra gente fazer um Instagram, Arthur Alabama, pra você seguir lá, acompanhar a evolução desse danadão aqui, enfim. É um instrumento que ele queria. Então, eu sou muito a favor de qual instrumento é legal pro cara começar. O instrumento que ele quer. Tem que começar com o violão? Tem que começar com o guitarra? Tem que começar com o instrumento que você quer tocar. Então, esse aqui é um instrumento que o Arthur queria. O que que eu fiz, por se tratar de... Ah, preciso aprender violão antes de começar a tocar guitarra. Ah, pra tocar guitarra tem que saber violão primeiro. Não, isso tudo é mentira. Não precisa. Qual é a melhor guitarra pra iniciante? Cara, aquela que você quiser, velho. É muito real isso. E quanto melhor for o instrumento, mais fácil vai ser de tocar. E quanto mais vontade e gosto você tiver pela coisa, mais fácil vai ser você aprender também, então... ...de uma criança que nunca teve contato nenhum com o instrumento. Eu tirei as cordas de violão que vieram e coloquei corda 09 de guitarra. Uma corda muito mais macia. Ué, mas vai perder um pouco do timbre, não vai? Vai. Vai perder um pouco do timbre, porém, vai ser muito mais fácil pra ele aprender a tocar, já que esse é o instrumento que ele queria começar a tocar, tá? Eu não entendi. Então, tá com uma corda mais... Eu não prestei atenção. Ele falou o quê aqui? Que corda 09 de guitarra. Uma corda muito mais macia. Ué, mas vai perder um pouco do timbre, não vai? Vai. Vai perder um pouco do timbre, porém, vai ser muito mais fácil pra ele aprender a tocar, já que esse é o instrumento que ele queria começar a tocar, tá? Então, tá com uma corda mais macia, tá com uma forma que eu sei que vai dar pra ele aprender de boa. Legal? Então, vamos pra aula. Vocês vão acompanhar aí a primeira aula de alguém que tá começando no violão. Bom, primeira coisa. Esse violão aqui é um violão bastante simples, tá? Um violão bem de boa. E é um violão que, por ser 3 quartos, ele é menor. Então, fica mais fácil pra criança montar os acordes. Eu fui tocar um pouco e estranhei bastante esses dedos gordos, largos aqui, o bagulho. Mas pra uma criança, acaba sendo um instrumento perfeito, tá? Então, o primeiro contato com o instrumento é você fazer o aluno entender as partes, pra que serve cada coisa aqui, né? Lógico que ele não vai lembrar de tudo, então também não precisa se apegar aos detalhes, né? Na postila que eu uso aqui no Instituto, ó, a gente tem aqui... Desde o zero, a introdução, o que que é, a história do instrumento, a anatomia, mostrando cada parte do que que é o violão, enfim. Coisas que pode ser que o aluno esqueça tudo isso logo na primeira aula, né? Então, você pode passar isso aqui rápido com um aluno, ou até mesmo pular e ir direto ao ponto pra deixar o aluno motivado nessa aula, tá? Então, filhão. Muito parecido com a forma que eu dava aula presencial na época. Já tem uns quatro anos que eu não dou aula presencial mais. Esse é um violão. Violão, filhão, prazer. De cara mais engraçado. Bom, vamos lá. Tutu, é o seguinte. O violão, ele tem seis cordas, certo? Certo. Tá. A primeira corda do violão é a corda mais fininha. Então, aqui é a corda um, corda dois, três, quatro, cinco e seis. Tá bom? Então, qual que é a corda três do violão? Essa. O aluno que é brabo. Isso mesmo. E esses ferrinhos aqui, filho, são chamados de traste. Não é tipo, ah, aquele cara é um traste. Eu também chamava os trastes de ferrinho pro aluno iniciante. Olha os ferrinhos. Como sua mãe me chama? Não, eu tô brincando. Isso aqui é diferente. Isso aqui serve pra separar as casas do violão. Então, eu tenho aqui a primeira casinha do violão, a segunda, a terceira. E tem essas bolinhas aqui pra te ajudar. Tipo, qual é a quarta casa? Então, você já tem uma referência que a bolinha tá na terceira. Então, a próxima vai ser a quarta casa. Entendeu? Então, tem os trastes que separam as casinhas. Qual que é a quinta casa do violão? Conta de novo, ó. Um, dois. Ah, seu danadinho. Isso, quinta casa. E eu falei pra você as cordas, né? Qual que é a segunda corda? Essa? É. E se eu falar pra você agora... Arthur, eu quero que você aperta pra mim o seu dedinho na terceira corda e na terceira casa do violão. Onde que é a terceira corda e terceira casa? Tipo batalha naval. Mito! Entendeu isso? A gente vai melhorar esse quadro, tá? Mas por hora a gente tá com uma dificuldade aqui, que a cadeira que eu coloquei ele, que é a minha, tem esse negócio aqui, porque eu sou canhoto. E por ser canhoto, eu uso como apoio quando eu tô mexendo no computador e tal, né? Só que quando eu vou tocar, eu viro um pouco a cadeira e tal, né? Então, a gente tá meio que adaptando aqui. A gente fez um teste, eu coloquei a mãozinha dele aqui, viu que não vai atrapalhar muito pra ele aprender nessa primeira aula aqui. Então, vamos continuar assim mesmo. Então, a gente tem as cordas e a gente tem as casas do violão, tá? Pra você tocar, cada dedinho aqui vai receber um número. Então, a gente tem aqui esse primeiro dedo aqui como o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4, tá bom? Aponta pra galera lá qual que é o número 2. Agora, mostra pra eles assim pra eles. Ao contrário. Agora, mostra pra eles qual que é o número 2. Ei, filho, não pode fazer isso? Tá doido, meu irmão? Você tá maluco, velho? É isso mesmo, esse é o 2, tá? Foi só uma brincadeira. O editor é muito bom. Agora é o seguinte, ó. A gente vai aprender a fazer os acordes. O que é um acorde, gatinho? Cada casinha que você aperta do violão é uma nota musical diferente. Isso porque as cordas que você sabe que são 6... Aqui eu acho que já tá enrolando demais. Não precisa dessa enrolação toda, não. Dá pra estar ensinando o acorde já de boa. Então, eu junto essas notas, tipo, aqui é uma nota, aqui é uma nota, aqui é uma nota. Aí esse conjunto de notas é um acorde. Muito bom. Então, o que é um acorde? Um monte de notas juntos. Isso, exatamente. Ou, quando você vai na cama de manhã... E daí, o Lúcio chega e fala, acorde! Então, aqui eu tenho um acorde, aqui eu tenho outro acorde, aqui eu tenho outro acorde. E esses acordes são um conjunto de notinhas que a gente tem espalhadas aqui no violão. Primeira, segunda, terceira, quarta, quarta, quinta, sexta. E essas linhas que... O primeiro acorde que ele vai ensinar é o Dó. Eu ensinava primeiro o acorde, o Lá. Estão deitadas aqui, vão representar as casas. Então, primeira casa, segunda casa, terceira, quarta, quinta. Legal? Legal. Tá. Os números. Esses numerozinhos que estão aqui dentro são os números dos... Ó, eu acho que o... Eu acho que... Não vou ficar dando meu espitaco, não. De forma... Vou ser humilde. Mas, ó... Pô, já podia estar ensinando, né, mano? Tipo assim, não ensinando. Ele tá ensinando. Tá ensinando muito bem, por sinal. Mas já podia estar botando o menino pra se desafiar e tal. Porque senão fica disperso, ainda mais se é uma criança. Se dispersa muito rápido. O goreiro já nem vai me lembrar mais do que é o acorde, o que é a nota. Tem que já... Vou pra prática. Seus dedinhos. Qual que é o seu dedo quatro? Quatro? Esse. O dedinho. E o seu dedo um? Ah, galera, não consegue ver, assim. Como que eles vão saber se você tá acertando? Aê. Tranquilo? Uhum. Tá. Então o que eu quero de você é o seguinte. Filhão, olha pra cá e fala pro papai se na primeira corda tem algum dedo apertando aí. Não. E na segunda corda? Sim. É o dedo de número? Um. E qual casa que tá esse dedo? Um. É. Você consegue colocar essa notinha pro papai no violão aqui? Tipo, o dedo um vai tá na... Só que você tá apertando na primeira corda. Aê. Isso. Porque na primeira corda a gente viu que não tem ninguém. Aí traz pouco pra frente pra só sair mais fácil. Então vai lá. Na corda de número três, tem algum dedo? Não. E na corda de número quatro? Sim. E é o dedo? Dois. Na casa? Olha, ele vai ser obrigado agora a arrumar a postura da mão esquerda. Porque o dedo dele não vai chegar a se arrumar. Você estando dentro da casa, não importa se vai tá mais pra cá, mais pra lá. Então eu sugiro que você venha mais pra frente pra ficar mais fácil pra você. E depois, o dedo de número... Na verdade, importa um pouco. Se você põe o dedo lá atrás, o som ele naturalmente vai ser mais difícil de sair, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Quanto mais pra trás da casa, porque a nota ela se dá quando pega bem no traste, né? E não... Tipo assim, por que que esse da casa 1 sai o som da casa 1? Porque a corda é como se ela tivesse encurtado aqui no traste. É como se a corda fosse desse tamanho aqui só. Daqui... Daqui... Até o traste. Então ela precisa encostar no traste pra sair o som. Quando você traz muito pra trás, dificilmente ela vai encostar no traste ali. Então, ó. Lá atrás, ó. Eu tô apertando muito forte. Mas se eu trazer mais pra frente, fica mais fácil. Eu não preciso apertar tanto, ó. Bem? No traste. Não convence bem em cima do traste, porque daí pega um pouco da casa 2, aí vai ficar quase pegando no traste 2 aqui. Aí não. Mas aqui, ó. Aqui é melhor do que aqui. Beleza? E ele disse que não importa, cara. Mas tudo bem. Tudo certo. Número 3. Tá na casa 3. Na corda 5. Ou seja, na corda de cima. É. Ó lá. Aí você deve estar sentindo um pouco de dificuldade pra chegar, né? Ó, aperta aqui. Se você abaixar o teu polegar um pouquinho... Isso, olha esse toque dela. A tua mão vem mais pra frente. E aí você consegue deixar os seus dedos todos curvados, como estão agora. Se você deixar o seu dedo retinho, assim, ó. Ele vai atrapalhar a corda de baixo e não vai sair som. Então, sempre a mão pra frente pra ficar o mais curvado possível. Perfeito. Tranquilo? Entendeu o que é um acorde? Esse aqui é o acorde de dó maior. Eu quero que você tira a mão, por favor. E eu quero que você tenta, olhando lá, dedo por dedo, formar esse acorde de novo. Então, dedo 1... Eu vou fazer o seguinte. Eu ensinava o acorde, ó. Prazer. Esse é o dó maior. Na verdade, o primeiro acorde que eu ensinava era o lá. Mas, enfim. Esse é o dó maior. Prazer, dó maior. Arthur, Arthur, dó maior. Olha bem pra ele. Olha bem. Pra você não esquecer. Aí ele ficava olhando. Olhou bem. Se conheceram. Beleza. Tira. Pode tirar a mão. Faz de novo. Aí ele ia. Aí olhando pra... Legal, fez. Top. Tira a mão. Aí ele já ia tirando bem devagarzinho, assim, ó. Não, tira mesmo. Pode tirar. Total. Faz assim, ó. Aí ele. Vai, monta de novo. Aí. Mas, tipo, fica repetindo a montagem do acorde. Repetindo. E quando ele errar, corrige. Fica repetindo. Cara, menos de 10 minutos de você repetir no acorde, você não esquece mais nunca. Hum... Tá só um acordador. Dedo 2, né? Na cara 2. Na corda 4. É isso aí. Ó, a postura já veio arrumada. Já deu arrumada porque ele estava com dificuldade. Meu Deus, velho. Muito bom. Ok. Então, você aprendeu agora um acorde. Pode tirar a mão pra descansar um pouco os dedinhos. Dói um pouquinho a ponta do dedo? É. Dói, né? É normal. Pessoal, a ponta do dedo, ela vai calejar, vai ganhar um calo ali, né? Então, esse calo vai fazer com que daqui a pouco você só encosta, já sai som, diminui a tua força. Exato. O que você tem que fazer no instrumento. E também, a qualidade do som que vai estar saindo disso vai estar muito melhor depois, tá? Isso é da sua mão esquerda. A mão direita, a gente vai fazer os ritmos. Aqui nós temos alguns ritmos. Inicialmente, eu não gosto de passar logo de cara a partitura pro aluno, pra fazer ele ler o ritmo preciso dentro de uma partitura. Então, existem várias formas de cifragens pra você passar o ritmo pra um aluno de uma forma mais tranquila, que não vai assustar tanto ele, né? Então, pra todas essas cifragens, tem que ter uma legenda, uma codificação do que que é o ritmo e etc, tá? Então, como eu vou explicar pra ele agora aqui. A gente tem esse primeiro ritmo aqui, filho, que é o seguinte, ó. Nós temos quatro coisinhas pra fazer. Um, dois, três, quatro. E dentro dessas quatro, repara que tem esse negocinho que é um negocinho só, esse badulaquinho virado pra baixo. E aqui do lado nós temos dois desse badulaquinho virado pra baixo. E ritmo eu não ensinava assim não, eu ensinava ainda mais simplificado. Isso aí é quase uma partitura, só que é uma forma melhor de ver e facilitar o estudo da partitura. Muito legal, isso aí eu gostei. Eu ensinava de uma forma mais simplificada e, de certa forma, um pouco que facilitaria pro aluno iniciante, mas que depois a gente ia ter que corrigir isso, né? Olha o meu fim. Aqui repete um, aqui dois. Muito legal. Quando tiver um, filho, você vai tocar o teu dedão dessa mão nas cordas, tudo pra baixo. Todo mundo, toca aí de novo. É. Mais forte. Quando tiver os dois pra baixo, você vai tocar todos os seus dedos pra baixo. Ah, é. Lá em casa a gente tinha feito uma brincadeirinha de ritminho assim, mas agora você tá entendendo o que que a gente brincou lá antes de vir aqui pra aula, né? Vale lembrar que o Arthur nunca teve contato algum. Esse aqui tá sendo praticamente o primeiro contato de verdade dele com o instrumento. Lá em casa, como ele recebeu o violão de presente, ele brincou, ele começou a bater, mas hoje tá sendo essa primeira aula oficial, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Essa representação é o dedão pra baixo. Toca o dedão pra baixo e essa, os dedos. Aí repete o dedão e aí repete os dedos e aí acabou um tempo do nosso ritmo. Então toca pro papai um tempo do ritmo, por favor. Você pode até fazer a contagem, se você quiser, pra te ajudar a saber quando deu um tempo. Por exemplo, um, toca aí. Um, dois, três, quatro. Vai até quatro. Então se o papai pedir pra você dois tempos, o que que é dois tempos desse ritmo aí? Isso daqui é esse? Não, não. Dois tempos seria duas vezes ele. Ou seja, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Toca aí. Ou seja, foi dois compassos e não dois tempos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Isso são dois tempos desse ritmo. Legal? Tá. Tem um acorde, filho, que ele é muito... Ele é, na minha opinião, ele é o mais fácil que tem. Então o ritmo você pegou aí, né? Polegar e mão só, né? Tá. Porque o que que é difícil no começo, galera? É a coordenação motora. É o cara ter essa coordenação de tocar alguma coisa lá atrás e fazer uma coisa diferente aqui na frente. Vocês vão reparar que só o fato de colocar uma única nota aqui na frente já faz com que o aluno erre o ritmo. E isso é completamente normal, porque é justamente esse início de coordenação motora que é onde a galera desiste, é onde a galera fala, pô, o violão não é pra mim. Que é a parte mais complicada, a parte um pouco mais chata mesmo, né? É. Por exemplo, filho, você vai apertar com o dedo 1, essa notinha, só essa nota aqui, ó. Só ela. Isso aí. Olha bem pra ela, tira a mão daí, aperta de novo, tira a mão, aperta de novo. E não me importa quantas vezes você vai tocar desse ritmo. Você vai tocar esse ritmo... Muito legal, ele já vai trabalhar a coordenação na primeira aula. Eu não fazia isso. Eu ensinava primeiro três acordes. Na primeira aula, eu ensinava três acordes. E com a técnica da repetição, ele memorizava esses três acordes. Você sempre precisa olhar pra fazer. Geralmente, uma aula, na maioria das vezes, na maioria das vezes, na primeira aula, ele já conseguia memorizar e trocar os três acordes tranquilamente, por causa da prática. O foco era total na prática. O mínimo de enrolação possível pra passar o máximo de minutos possível da aula realmente trabalhando, praticando, adquirindo a memória muscular. E já saía a primeira música com três acordes. E eu deixava ele tocar a primeira música, tipo, parando o ritmo pra trocar de acorde. Para o ritmo pra trocar de acorde. Lá pra segunda semana, terceira semana de aula, eu trabalhava essa parte da coordenação. A vontade. Quer ver? Tira a mão daí. E toca o ritminho lá, que é polegar e mão. Mas ela já fica aqui por perto. Deixa meio que sondando aí. Deixa meio que esperta a mão aí. É, por aí. Só deixa ela por aí. Tá. E lá atrás eu quero que você toque o ritmo. Só que como o ritmo ele é só polegar, mão, polegar... Então não importa. Você não precisa nem olhar pra ela, né? Toca ela pra eu ver. Não precisa nem olhar. Isso aí. Agora você vai tentar apertar essa notinha que eu mostrei pra você, sem parar o ritmo. Já errou o ritmo. É normal. Normal essa coordenação. Sem parar o ritmo, você vai tirar a mão daqui. Olha lá, errou o ritmo de novo. Sem parar o ritmo, coloca de novo. Boa. Muito bom. Pode parar um pouquinho. Vocês repararam que quando ele vai colocar a nota, às vezes dá uma erradinha lá atrás, toca duas vezes a mão, tal, tal. Mas o importante pra quem tá começando nem é fazer isso da... Ah, tem que estar preciso, tal, tal. Não. É não parar o ritmo. Ah, mas eu errei, toquei duas vezes a mão. Errei, todo mundo interessa. Não para. É verdade. Não para. O ideal é isso, porque o cérebro vai se acostumando com isso. E vai chegar uma hora que você já não erra mais. O ruim é... Ah, toquei duas vezes a mão. Duas vezes a mão. Vou parar. Ai, ai, a hora que eu fui trocar, não sei o que, vou parar. E aí o cara não desenvolve. Exato. Então, faça isso de uma forma contínua, né? Ó, esse acorde aqui... Quando eu ia trabalhar na coordenação, que é só depois dele já tocar algumas músicas, travando e ter memorizado vários acordes, aí realmente era dessa forma. Tipo assim, ó, primeiro passo seu, cara, agora é não parar. Não tem problema se você errar. Não para. E aí eu ia ir errando, mas não parava. Parabéns. Parabéns. Ah, mas eu errei. Não, cara. Nota 10, porque... O que eu falei para você? Eu falei para não parar. Você conseguiu não parar. É isso que importa. Aí... Depois... Agora sim. Agora se presta se eu preciso não errar. Mas daí ele já estava acostumado a não parar. Era mais fácil. Quando ele concentrava em não errar, ele sempre parava para não errar. E isso é muito ruim. E, filho, é o acorde de Lá Maior. Isso serve para a vida. Não tenha medo de errar. Erre. No processo de aprendizado, exige erros, mas não pare. Tá vendo aí? O Gu Pedricote. Pior. Eu acho ele fácil. Se você não achar, a gente testa um outro, tá bom? Tá bom. O Lá Maior, ele tem o dedo 1 na 1, 2, 3, 4ª corda. Olha, isso aí eu não acho legal. Ele ensinou o Dó. Aí já vai mostrar um monte de outros acordes para ele escolher. Tem um lado bom aqui. Você já vai ver um monte de acordes ali de uma vez na primeira aula. Mas o lado ruim é que você não domina de fato nenhum deles na primeira aula. Provavelmente nem na segunda. Por que eu ensinava três acordes Lá, Ré e Mi Maior? Porque com Lá Maior, Ré Maior e Mi Maior, já dá para você tocar com um milhão de músicas. Já dá até para o aluno escolher uma música e você passar com esses três acordes. E aí o aluno já vai felizão para casa. Sabendo, mano, na primeira aula eu já estou tocando a primeira música. Era algo muito grandioso. Da segunda casa. Que é justamente onde você estava apertando. Agora, com Lá Maior e Dó Maior, por exemplo, não vai dar para tocar nada. Porque são acordes completamente... O que é legal desse acorde, filho? É porque tudo é junto. Tudo é junto. Então o seu dedo 2 vai estar embaixo dele, para baixo. E o dedo 3 aqui. Para baixo. Então você põe mais para cá para caber todo mundo e tal. Mas você reparou que assim, você achou um, é só colocar os outros embaixo? Aham. Quer ver? Tira a mão e faz de novo. Pode ir dedo por dedo. Vem bem no cantinho de cá, ó. Porque você sabe que vai ter que caber todo mundo. Aí. Você achou fácil? Aham. É de boa, né? Tá. Então agora o que o papai quer? Que você toque ele com o ritminho. Só que eu vou falar para você tirar a mão. E aí você não para o ritmo. Vai continuar esse ritminho. E aí vamos tentar colocar ele de novo sem parar o ritmo. Então vai lá. Pode tocar com ele aí. Não ligue para o som. Toca mais forte. Isso aqui não precisa ser tão rápido. Tá. Agora tira a mão. Ele falou um negócio importante. Não ligue para o som. Por quê? Porque o foco no momento é a coordenação motora. Se o professor, ele quer que tudo fique bom, cara. Ele não sabe. O Maurício é um ótimo professor. Deu para ver. Não são muitos que são tão bons professores assim. Porque, tipo assim, presta atenção no que ele fez. Não ligue para o som. Por que isso é extremamente importante? Por causa do foco do treino no momento. Você tem que focar em uma coisa de cada vez. Se está focando na coordenação motora. Cara, desfoca se o som está limpo ou não. Desfoca se o ritmo está errado ou não. O foco é a coordenação. Então, esse esquema de sempre trabalhar um foco por vez, cara. Deixar o aluno sempre trabalhando um foco por vez. E ignorando totalmente as outras coisas. Isso facilita para o aluno. E sempre vai estar progredindo. Sempre vai estar progredindo. É um erro você querer progredir. Ou fazer o aluno progredir um monte de coisas ao mesmo tempo. Então, tipo assim. A gente está trabalhando a coordenação. Então, não interessa se o som está sujo ou não. Saca? Depois, a gente vai fazer treino específico para deixar o som limpo. Nesse momento, ignora a coordenação. Ignora o resto. Saca? Top isso. E é desse jeito mesmo. Quando o professor não tem essa capacidade. Sabe o que acontece? Esse professor só consegue dar aula para os alunos que têm predisposição. Os alunos que já têm o tal do talento. Porque tem uma facilidade maior. Mas isso é muito ruim. Por quê? Porque absolutamente todas as pessoas. Por mais dificuldade que tenha. Ela é capaz de aprender. Se tiver bons professores. Tá? Eu dei aulas durante 13 anos da minha vida presencial. Na verdade, 13 contando tudo. Eu dei 10 anos da minha vida. Foi dando aula presencial. Os últimos 3 eu estou só online. E mano, já teve inúmeros alunos que falaram. Mano, violão não é para mim. Meu professor antigo mandou eu desistir. Eu fui para o outro. Mandou eu desistir também. Ou seja, ele tinha algumas dificuldades. Mas eu não consigo desistir. Eu gosto muito desse negócio. E eu estou aqui para tentar mais uma vez. E aí comigo dava certo. Mas por quê? Por causa dessa capacidade de focar em uma coisinha de cada vez. E trabalhar em uma dificuldade de cada vez. Dedo por dedo. Não importa como você vai fazer o acorde. Mas eu quero que você faça agora. Sem parar o ritmo. Você já sabe aonde tem que pôr. Top. Top. Conseguiu fazer sem parar o ritmo. Top, top. Pode parar um pouquinho agora. Pode descansar os dedinhos. Galera, vocês viram que interessante? O Arthur errou aqui. Colocou um pouquinho para frente. Ele ajeitou o dedo sem parar o ritmo. Exato. Ah, mas errou ali. Bateu duas vezes a mão. Não tem problema. Exato. É o primeiro estágio de coordenação que alguém está tendo. Ou seja, é o primeiro contato com o instrumento. É completamente normal isso que está acontecendo. Então, esse momento da aula é o momento que o professor pratica mais com o aluno. Enfim, às vezes até um segundo acorde e etc. Eu vou deixar só esse acorde para o Arthur para ele praticar. Então, em uma semana nós vamos gravar novamente. E eu quero que você venha, filho, com o que você fez agora. Tirando, colocando de novo. O lá. Colocar com esse ritminho. Fazendo o máximo. Vai treinar bastante para que você não erre o ritmo. Que você consiga tocar a polega. Na primeira aula eu já passava os três primeiros. Quando não dava tempo de já praticar a primeira música, o que era raro, eu falava, treino os três acordes e aí na próxima aula você vai tocar a primeira música. Já com os três acordes. Mas sempre, sempre, 100% das vezes ele ia embora com os três acordes para treinar. Polegar em mão e consiga tirar e colocar a mão sem mudar esse... Mas eu dava uma hora de aula, né? Que foi 20 minutos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Entendeu? Então, esse é o exercício número um. Primeira semana de aula, primeiro treino de coordenação, para depois a gente aumentar o vocabulário com alguns acordes. Curtiu isso? Está curtindo esse projeto? É o primeiro vídeo desse projeto. Curtiu. Conto muito com a sua ajuda, compartilhando, mesmo porque, se você curtiu a didática, curtiu a minha forma de ensinar, eu estou lançando um curso de violão que vai do zero até o avançado, cara. Mas calma, que eu estou caprichando muito nesse curso. Esse curso vai ser surreal, um divisor de águas, um curso que não existe no mercado da forma como eu vou estar trabalhando. Então, vem comigo que eu tenho um plano, cara. De verdade. Se você quer presentear alguém para trazer no mundo da música, fala para ele acompanhar essa série aqui, que ele já vai aprender muito nessas aulas. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pelo like. E aí, filhão, você vai ser pica. O que precisa para o músico ser bom? Estudar todo dia um pouquinho. Exato. Você vai estudar em casa? Todo dia um pouquinho. Esse é o segredo da vida. Você mora comigo. Muito bom, velho. Vamos terminar. Fico, meu irmão. Você não pode me enganar, velho. Vou dar retenção. Então, tá bom. Dá um beijo, papai. Te amo. Também. Valeu, galera. Vamos lá. Ansioso para a próxima aula. Muito top. Muito top. Me surpreendeu. Eu pensei que o Maurício ia ser um professor pior. Me desculpa. Maurício, você é incrível, irmão. Eu e meu... Minha prepotência. Gente, dá o like. Comenta. Aperta esses botões tudo que você vê aí. Like, dislike, compartilhamento, download. O valeu demais. Os três pontinhos. Salvar. Porque isso ajuda a gente que produz conteúdo, tá bom? Não seja aqueles caras otários que vêem um vídeo e falam Não, não vou dar like. Não, esses caras que pediam like, não vou dar. Se não pedisse, eu daria. Ah, não sei o que. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Deixa de ser bocó. Você pode ajudar. Se você pode fazer o bem para alguém, peca. Quando você não faz. Então, pode assistir o vídeo até o final. Assiste o vídeo até o final. Dá o like, mano. Você vai ajudar o cara que está produzindo conteúdo ali para você. Deve ser orgulhoso. Tamo junto. É só o começo. É... Ou então me chama lá no Instagram. Manda mensagem para mim lá que eu respondo absolutamente todas as pessoas, tá bom? Tamo junto é só o começo. Tchau. Tchau.